Você vai morrer Você vai morrer A noite hoje é a maior Você vai morrer A noite hoje é a maior A noite aqui traz o seren E o dia traz a luz do sol A noite aqui traz o seren E o dia traz a luz do sol O céu azul estrelado A noite hoje é a maior O céu azul estrelado A noite hoje é a maior A noite aqui traz o seren E o dia traz a luz do sol A noite aqui traz a luz do sol A noite hoje é a maior 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 O céu azul estrelado A noite hoje é a maior A noite hoje é a maior A noite aqui traz o seren E o dia traz a luz do sol A noite hoje é a maior 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 A noite hoje é a maior